Conselheiros, servidores, autoridades e convidados participaram das comemorações do Natal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. O evento foi coordenado pelo Núcleo de Assessoramento Especial da Presidência, com apoio do Ministério Público de Contas, Superintendência de Administração Geral, Associação dos Servidores e Auditores de Controle Externo do TCM. Contou ainda com a participação da Secretaria Municipal de Cultura e da Prefeitura de Goiânia. O prefeito Rogério Cruz, a primeira-dama Thelma Cruz, secretários e vereadores foram alguns dos participantes. Então quero aqui agradecer a todos pela confiança do nosso trabalho, pela confiança da nossa gestão, agradecer ao TCM pela confiança também do nosso trabalho e pelo apoio que tem nos dado sempre em processos que sempre estamos aqui trazendo para os nossos conselheiros e amigos. A chegada do Papai Noel trouxe alegria para adultos e crianças. E a Orquestra Sinfônica de Goiânia foi destaque. O encerramento ficou por conta do coral do TCM em Cantos de Goiás. E do sorteio de brindes. Durante o evento, o vice-presidente Daniel Boulart, representando o presidente Joaquim de Castro, agradeceu ao prefeito pela destinação do antigo prédio da Assembleia Legislativa para a nova sede do TCM. É a ideia do presidente Joaquim, a ideia nossa, de ampliar a nossa escola de contas. Através da escola de contas, a gente pretende promover uma série de cursos que vai qualificar mais a administração pública municipal. Natal é tempo de celebrar na vida de todos os dias, através do amor de Deus, com o nascimento de Jesus Cristo. Feliz Natal é o espírito da doce amizade que brilha o ano todo. E a consideração e a bondade e a esperança renascida para promover paz entre as pessoas. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Música 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 Obrigado.